Se você não treinar É, se você não treinar é pior ainda Tem cara que mete Pô cara, eu conheço muito o cara que é policial Que anda armado, que não tem condição de andar armado Exatamente isso que eu queria te perguntar Com a sua experiência de instrutor de tiro Muita gente briga pelo porte de arma Mas pouco se fala da importância De se adestrar pra ela O adestramento de porte de arma Na arma particular, não tem nada a ver Com o treinamento que você faz Na marinha, por exemplo A gente trabalha com o armamento Com o coldre open care, que é o coldre aberto Quando você vai andar armado Você anda com arma de porte velado O porte velado Não tem nada a ver com isso Então o teu movimento psicomotor Tem até um vídeo meu, é até engraçado Eu tava dando adestramento lá no stand da Quarry Mas era pra fuzileiro e cara do EB E Eu atirei quando eu fazia a transição de arma Minha mão foi aqui embaixo Porque eu já tava na reserva Eu joguei pra cá e puxei Do meu coldre open care Entendeu? Então o cara tem que se preparar pra isso Entendeu? O cara tem que andar com três carregadores Pô, eu já escutei o cara falar pra mim Pô, irmão, se eu não resolver com quinze Ele tá falando uma besteira, cara Quinze munições numa troca de tiro Dura quatro, cinco segundos Tá? Primeiro você O que que acontece? Tá? Primeiro carregador Supressão de fogo Com precisão Segundo carregador Você administra O terceiro é reserva Por que que eu falo isso? Aqui no Rio de Janeiro O cara quando vem É no mínimo dois, pô Se tu não der uma supressão de fogo Nos caras com precisão Você vai morrer E quando acabar a munição Se você não tiver um carregador Pra trocar Você morre Se você não souber trocar Você morre Vou dar um exemplo Eu quando tô dentro do carro Eu uso três tipos de munições Nos meus carregadores O primeiro carregador É uma É uma Federal de 147 gramas Por que? Porque é uma munição pesada Ela sofre menos influência do vidro Porque é a maior tendência De você reger dentro do carro Aqui no Rio de Janeiro Os segundos carregadores São munições expansivas Uma é a Spear Goldot Né? E o segundo É uma É Federal HidraShock A Spear Goldot Era a munição padrão Do FBI Que agora é a Honorary Critical Dutch Também de 135 gramas Aí eu tô falando isso pra você Tu tá assim Pô, que parada é essa Diz? São munições que tem uma tecnologia Absurda Por exemplo Hoje você Você vai conversar com Com qualquer militar Quando ele vai escolher uma arma Normalmente alguém me liga, né? Pô, diz Que arma que eu compro? Falei, que arma pra quê? Pra se defender Pra deixar em casa Pra deixar em casa Como uma 12 Uma calibre 12 8.6 milímetros Uma melhor coisa, meu irmão É uma arma de É um calibre de alta energia A pistola é um calibre de baixa energia Quantos estilos são necessários Pra parar uma pessoa? Tu sabe? Entendi Não, não existe É humanamente Impossível você É É Conseguir definir Quantos tiros vai ser necessário O policial Timothy Grant Ele deu Ele deu 14 tiros de 45 O calibre pessoal fala que é Que é Que é Que é de poder de parada Ele deu 14 tiros no No cara Só conseguiu parar o cara Ele tava no Terceiro carregador Ele conseguiu acertar 14 tiros nos caras Dos três carregadores E ele só conseguiu finalizar o cara Com três tiros na cabeça E aí Mas se o cara foi viu Poxa pau Entendeu? O que as pessoas Oi? Um camarada Americano lá Que dá um tiro no Tomando Não esquecer a tiro E ainda correu atrás do Ainda correu atrás De cima do policial Sim, sim, sim Tem vários vídeos falando sobre isso Não tem como definir Cara Quem falou pra você Que tiro na perna Não mata 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 Tiro na perna Mata Tiro na bacia Mata Cara Tu é enfermeiro Tu sabe disso Melhor que eu Entendeu? Pegando a enfermeira moral Acabou Se tu não conseguir Uma pinça hemostática Ali pra campear Primeiro que tu vai ter Que rasgar ali Dificilmente É Melhor que tu vai ter Que rasgar Tentar campear ela Mas dificilmente Tu vai conseguir O que vai safar É um torniquete ali Eu ando com o torniquete Entendeu? Eu ando com três carregadores E ando com o meu torniquete No bolso Mas é E ando com um calivete Né? E É o que eu te falo Você quer andar armado Se prepare pra andar armado Eu sou a favor do militante armado Eu sou muito a favor O militar é mais um elemento de segurança No meio civil Entendeu? O militar Ele Ele tem um discernimento muito bom pra isso Mas ele precisa treinar também Ele tem que treinar Ele tem que buscar treinamento Ah não tem na marinha Vai no stand de tiro Vai no clube de tiro Entendeu? Gasta ali É Sem merrés Pô Compra 20 munições E faz o teu treino Pô No youtube tá cheio de treino Vai no meu canal Vai no canal da Andrade Vai no canal de qualquer cara Você vai ver dicas de treinamento Entendeu? Pô Com 20 munições Tu faz um treinamento maneiro pra caramba Entendeu? E você tem que conhecer disso Saber o que é uma munição de alta energia Uma munição de baixa energia Uma munição de baixa energia Por exemplo Você leva em consideração A cavidade permanente A munição de alta energia É a cavidade temporária Na incapacitação O que tu busca no cara É É um nível de inconsciência Dele Você tem que furar o cara Pro cara apagar A não ser que você atinja A área de incapacitação imediata Que é essa área aqui E também na altura da cervical Da C1 a C7 Se passar um tiro de 22 aqui Na C1 ou na C7 Qualquer um Da C1, C2, C3 Tu desliga o cara na hora E nessa área aqui também Entendeu? Você passa num tronco encefálico Acabou Acabou o cara Mas vai falar O fuzileiro sabe disso Não sabe Porque isso é balística terminal Balística de efeito Balística de ferimento Talvez o tonelheiro Um cara que é atirador de precisão O cara sabe disso Talvez vocês lá Passem a ter essa aula Mas